O serviço alfa-pendular entre Lisboa e Guimarães começou este domingo. A primeira viagem teve início às 8 da manhã, com saída da estação de Santa Apolónia, em Lisboa. A chegada a Guimarães ocorreu um pouco antes das 12 horas. A viagem inaugural desta ligação contou com a presença do presidente da CP, Manuel Queiroz, e dos presidentes das autarquias de Guimarães, Domingos Bragança, de Santo Tirso, Joaquim Couto, e da trofa Sérgio Humberto, conselhos abrangidos por esta nova oferta da CP, bem como o ex-ministro dos negócios estrangeiros, Freitas do Amaral. O Grupo Santiago acompanhou esta viagem a partir da campanha no Porto. À chegada, Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, falou de uma nova ligação cheia de simbolismo. A importância é grande e também, além de ser de importância, também é de grande simbolismo, porque liga pela primeira vez em Alfa Pendular, uma viagem confortável, segura. Guimarães a Lisboa, em Lisboa a Guimarães, eu direi a ex-capital do país, à capital do país, tem importância porque une dois polos fundamentais, muito importantes, de Portugal. O preço da nacionalidade, que é Guimarães a cidade fundadora, pelo esse simbolismo e pela atração que tem hoje, turística, e aliada aqui à dimensão também económica, industrial e de serviços, que também tem a ver com todo o Val do Hado e que inclui aqui os colegas das cidades de Santista e da Trofa. Isto faz um acrescento muito grande a um transporte, a uma possibilidade, a uma facilidade de mobilidade, que poderá ser melhorada, como o ser presidente disse, do Manoel Queiroz, de que poderá constituir-se aqui ainda mais plataformas modulares para que haja uma melhor conectividade e ligação. O presidente da CP, Manoel Queiroz, explicou que este serviço é a resposta ao aumento da procura por parte da população. A CP quis assinalar hoje, nesta primeira viagem, uma inauguração da extensão deste serviço, que é o nosso melhor serviço da CP, o serviço premium, o nosso serviço alfa pendular para esta linha que serve os conselhos e as populações até Guimarães. Não fizemos isto em virtude de uma decisão puramente discricionária. É o momento adequado para o fazer, porque estamos a corresponder a um sensível aumento da procura de passageiros dos últimos anos nesta linha e nos serviços que operam nesta linha. A própria CP tem interesse comercial em fazer este tipo de serviço para estas cidades e para estes conselhos e para estes passageiros, porque vai evidentemente ter rentabilidade positiva, vai ter lucro com esta mudança. Por outro lado, temos a consciência que estamos a assumir uma responsabilidade perante as populações, na medida em que estamos não só a aumentar a oferta, como a qualificar a oferta, suscitando, evidentemente, uma procura ainda mais qualificada e mais abundante e propiciando um serviço que depois se deve manter e vai gerar oportunidades para as pessoas e para as atividades nesta região. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, foi ao encontro daquilo que disse o presidente da CP, sublinhando mesmo que Guimarães e a sua área envolvente é das mais desenvolvidas do país. Não é uma oferta da CP, não é uma aventura, não é um ensaio, é a resposta concreta a uma procura que tem vindo a aumentar e que justifica esta linha. Portanto, isso enche-me naturalmente de alegria e só espero que esta decisão, como muitas outras, que têm vindo a ser tomadas e hão de ser tomadas no próximo futuro, aproveite bem as populações, que lhes dê melhores condições de vida e que estimulam o crescimento da economia desta região. Todos nós sabemos que a região Iberães, Amelicão, Santo Tirso, Trofe, Faf, é uma das regiões mais desenvolvidas do país, uma das mais industrializadas, uma das mais prósperas. E, portanto, tudo o que se fizer para potenciar e melhorar o rendimento dessas infraestruturas que aqui existem redundará sempre em benefício das populações e é para as populações que nós todos temos que trabalhar. Desta forma, aos dois intercidades que já faziam a ligação diária entre Guimarães e Lisboa, um por sentido, juntam-se agora mais dois comboios Alfa-Pendular, igualmente um por sentido, num total de quatro ligações diárias entre Guimarães e Lisboa.